Começou Quer ir mais pertinho? Lá eles não abriram não? Lá eles não abriram não? O espaço dá aí? Quer rasgar a caixa? Lá eles não fazer? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha o negócio que é grande esse. A luz da copa está apagada. Vamos lá. 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 Tá bom. Valeu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.